Olá rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo para vocês mais um vídeo Dessa vez essa câmera que é bem curiosa galera, que é uma câmera da Multilaser E o fato dela ser em forma de um robô, muito interessante Vamos dar uma conferida dela aqui rapidão Então galera, primeiramente vamos falar um pouco das especificações dela Para quem está curioso, essa aqui é Multilaser Webcam É uma webcam super simples, tirando o fato de ela ser um formato de robô, já vou mostrar ela já Mic, ela tem microfone USB, tem 1.3 megapixel, quer dizer, é uma resolução muito baixa Mas é uma câmera interessante, plug and play, quer dizer, você liga e aperta Você liga e ela já funciona, certo? Aqui as especificações dela, correto? Resolução 1.3 megapixel, como já dito, para fotos e 5 megabits para vídeo via software interpolado Quer dizer que não é nativo, é interpolado, entendeu galera? O máximo 1280x960 para vídeo, 640x480 podendo chegar a 30 fps Lentes 2G, formato de vídeo grave em AV, certo? Não é MP4 Formato compactado RGB 24 e 420 Razão, intensidade de cor, 24 bit, conexão USB, possui microfone Função Photo Frame com efeitos especiais de imagem Compatível com o Windows Vista, suporte a Windows 2000, o Millennium e o Windows XP O modelo dela, galera, especificamente é esse modelo aqui, que é o WC041 Beleza, galera? Muito bacana, já demos aqui as especificações para quem interessa, para quem interessar, né? Vamos dizer assim E vamos dar uma olhada na câmera Vamos, vou medir o tamanho do fio 1 metro Ela tem 1 metro e 20 de fio, beleza, galera? O formato dela é muito bacana Ela é num formato de robô, muito legal O pescoço dela gira em torno do próprio eixo Como se fosse o nosso pescoço, mesmo, muito bacana Tendo para cá e para lá também Tem laterais aqui, eu creio que sejam os microfones Correta, ela é emborrachada Se ela é emborrachada, então eu creio que ela aguente o impacto E ela tem uns bracinhos que segura em alguma coisa Ela tem uns pezinhos aqui E aqui, acho que pode ser encaixada uma ventosa Ou ela pode ficar em pé, né? Certo? Muito bacana O tamanho dela Em razão, deve ser mais ou menos uns 10 centímetros Mais ou menos, certo? Muito legal a câmera, galera Fiquei com curiosidade aí Essa câmera aqui é do meu sobrinho Eu vou trazer ele aqui para jogar É o jogador raiz também Ele gosta O menino é novo e gosta de jogar Sônica Dá para entender, né? A criança gosta de jogar PUBG, jogos mais modernos O meu sobrinho gosta de jogar jogos mais antigos Beleza, galera? Então, vou fechando por aqui Espero que tenham gostado Fica método de curiosidade, certo? Eu falei as especificações para quem quiser comprar Não se decepcionar com a imagem Da qualidade da câmera Mas sim, como curiosidade Ela é muito bonita É pesada Aqui em cima tem o símbolo O símbolo da clave Não vou mostrar Não está apagando nós Entendeu? Então é isso aí Beleza, galera? Fechando por aqui Espero que tenham gostado aí Da câmera Muito legal mesmo Valeu? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui Não esqueça de deixar aquele top like E comentar o que vocês acharam aí Valeu, galera Fui